Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sempre. Cassandra. Sempre vai estar conosco, Cassandra. Sempre. Nos atormentando. Nos destroçando. Mas sempre vivo. Como uma chama. Que nada, nem ninguém poderá pagar. Jamais. Quando eu assinei aquele papel. Quando disse a eles que aprendessem. Mesmo quando eu a vir sentada no banco dos réus. E eu estiver na sua frente. Acusando você. Nesse momento, Cassandra. Mesmo nesse momento. Estarei te amando desesperadamente. Não é verdade. O amor não maltrata, Luiz Davi. Eu não sei de quem foi a culpa, Cassandra. Acredite. Eu não sei. Não sei se foi minha quando deixei você. Se sua quando cometeu aquele crime. Ou do Inácio com uma atitude prepotente, egoísta, ambiciosa. Ou talvez... Talvez a culpa seja de todos. Talvez todos tenhamos um pouco de culpa em tudo isto. Incluindo a minha mãe, sim. Minha mãe que alimenta esse rancor. Que me obriga a cumprir um juramento que fiz diante do cadáver do meu irmão. Estamos condenados, Cassandra. Estamos condenados. Mas no meio de toda esta agonia, há uma coisa que nos une. Há uma coisa que nos une, Cassandra. É este amor. Mas que está nos destruindo um ao outro. Não. Você é que está me destruindo. E fazendo isso, estou destruindo a mim. Será que não percebe? O que eu não poderia suportar, Cassandra. O que eu não poderia suportar é que este... este laço de amor e dor que existe entre você e eu se desfaça um dia. Que você ame outro. Que em seu coração, que em seu coração, nasçam novas ilusões e novas esperanças. Que você possa encontrar a felicidade ao lado de outro homem que não seja eu. Me solta. Como... Como pode ser tão egoísta? Este homem que me deu dinheiro para sua fiança, Cassandra, ele me disse... Mas quem é? Ele me disse... Não importa quem seja. Não importa quem seja. Ele me disse que eu tinha perdido você para sempre. Que mesmo que eu viesse até você, me arrastando aos seus pés, suplicando, isso seria inútil. É verdade isso? Você não vai se arrastar aos meus pés. E se eu fizesse isso? Se eu fizesse isso, Cassandra, diga! Se eu fizesse! Ele me disse que... Me disse que mesmo que eu me arrependesse, mesmo que eu morresse de amor por você, que eu a tinha perdido, que você podia ser de qualquer outro homem que a ame, mas minha, não. Você quer se sentir seguro do meu amor, não é? Apesar de todas as coisas que você me fez, de tudo o que aconteceu, você quer se sentir seguro de mim, é isso? Quero. Quer saber que não vou procurar, e muito menos encontrar a felicidade em outro lugar. Se não for comigo, não. Se forem outros braços que não sejam os meus, não. Já te contaram que Cassandra teve um filho? Ai. Mas ele nasceu muito doente, e parece que ele vai morrer. Então, toda a sua fortuna vai passar para as minhas mãos, porque Cassandra pode ser a viúva do Inácio, mas vai ser condenada por tê-lo matado. E então, eu vou ficar com a sua herança. Ai! Me larga! Me solta! Ai! Me solta! Eu tenho uma longa vida diante de mim, e na qual tenho muitas coisas por que lutar. Uma delas é esse menino que está aí, que precisa de mim, e a outra é a minha liberdade. Eu não sou mais aquela cigana fatalista que pensava que tudo estava escrito no grande livro do destino. Eu vou me defender. Vou me defender de tudo isso que está me acontecendo. Eu vou me defender de você, desse seu amor que quer me aniquilar porque não me possui. Já tenho a minha resposta. mas o que é isso? Eu vou me defender de você. Eu vou me defender de você. Eu vou te 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 defender de você. Por que ele veio? O que ele fazia aqui? Eu não sei como explicar, vovó. A única coisa que eu sei é que vou precisar de muita ajuda. Muita ajuda de Deus. Eu estava falando do filho da Cassandra, então ele agarrou o meu pulso, me agarrou com muita força, Rosaura. Meu Deus, eu pensei que eu fosse morrer de medo. Ele me olhou com uma expressão horrível e eu nem sei como conseguir me soltar e fugir. Será que ele está curado? Mas neste momento seria... Fique calma que eu vou ver, sim. Fique calma, querida. Sente-se. Calma, calma. Eu já volto. Estou dormindo. Não pode ter sido uma invenção da chavela. Talvez tenha sido uma contração muscular, um reflexo, mas... Mas não houve mudança em seu estado. Vai continuar assim até quando? Por que não o põe no berço? Não, prefiro que ele fique assim, juntinho de mim. Assim posso dar a ele o calor do meu corpo. Ah, mas você não deve abusar das suas forças. Não deve carregar muito peso. Ai, Elvira. Meu bebê pesa tão pouquinho. Toma. Mas você tem que se cuidar. Aqui, amor, é o que não vai lhe faltar. Você tem a mim, tem o Roberto, tem o Manrique. Obrigada, Elvira. Por falar nisso, você soube do Manrique? Ele ligou? Bem, ele acha que tentando investigar no local do crime, talvez possa descobrir alguma coisa que possa provar a sua inocência. Ele vai interrogar várias pessoas até encontrar o culpado. É uma mulher. Ah, sim, certo. Ah, a culpada. Ah, Cassandra. Deus queira que ele tenha sorte. Sim. O Manrique tem razão. Naquele lugar, naquele lugar tem que haver alguém que saiba o que aconteceu. Ele vai descobrir, porque ele é muito inteligente. E além disso, ele te ama tanto, Cassandra. Vai colocar toda a sua alma para salvar você. Toma, guarda isto aqui também. Do que está pensando? Que há tantas maneiras diferentes de se amar. Prefiro vê-la trancada na cadeia, vê-la atrás das grades, do que vê-la feliz junto do Manrique Alonso, ou daquele cigano, ou junto de qualquer outro homem, entendeu? Por favor, Luiz Davi. Eu prefiro vê-la morta. Que eu esteja morto com ela. O que não suporto, Heitor, o que não suporto é vê-la afastada de mim. Saber que sua dor não é a minha dor, e que a sua felicidade não é a minha. Venha, Cassandra, pode entrar. Puxa! Que salão mais lindo! Tão elegante! Este é o escritório do dono? Bom, é aqui que ele cuida dos negócios. Deve ser um homem muito rico. Sim, é assim. Obrigada, Tomás. Obrigada por ter me trazido. Você insistiu. Tenho que agradecer pessoalmente a esse... a esse senhor que me livrou da cadeia. Não se preocupe, ele já vem. Logo vai conhecer o seu protetor, e naturalmente agradecer-lhe. Ela me confessou que tinha matado meu irmão, Heitor. Foi ela quem o matou. Então, você vai ajudar a condená-la? E que outra coisa posso fazer? Me diga, que outra coisa posso fazer? Então, admita que é inimigo dela. Mas não espere que, enquanto a destrói, ela continue te adorando. Eu pensei que... não sei, eu pensei que talvez esse amor fosse um consolo para nós dois. Um amor desgraçado, sim, mas... no final de tudo, amor. Bem, uma teoria um pouco estranha. Ah, o que você entende disso? Bem, parece que a Cassandra também não entende. Pois disse o que te disse e te expulsou de lá. A Cassandra está agindo influenciada por esses homens. age pelos impulsos deles. Por isso age assim. E você está agindo pelo impulso do seu despeito, mais do que por desejo da justiça ou dever moral. Pensa nisso, Luís Davi. Não será por isso que quer acusar a Cassandra? Para arrancá-la dos braços de outro homem? Quer que ela apodreça na prisão? Porque sabe que ela não pode ser sua. Você está louco? Cego pelo ciúme? Não sei. Não sei. Eu nunca podia imaginar. É verdade. Como eu ia saber que era você se eu te deixei na praia? E depois você está tão mudado, tão diferente. E agora está aqui, neste hotel, neste salão. E ele é o dono. Bem, mas... eu sou um simples garçom e tenho que descer e continuar trabalhando. Então já vou. Ele te conta tudo. Até logo, Cassandra. Obrigada, Tomás. Você é o dono? É verdade que você é o dono de tudo isto? Sim. Sim, sou eu, princesa. Sou eu. e ponho toda a minha fortuna e a minha vida aos seus pés. Fique tranquila. Não será como antes. Eu não vou impor nada a você. Andu, esse... esse dinheiro é... Esqueça isso. Eu tenho dinheiro para gastar a vontade e para jogar fora. não é uma coisa que você me deve. Não tem que me pagar nada. Esquece. É verdade. É verdade. Você não é uma homie. Não há nenhum compromisso de raça que nos una. Você é uma mulher moderna e é assim que eu quero que seja. Você pode escolher o homem que quiser, que preferir. Mas, repito, pode escolher quem preferir. A todos, menos a ele. porque se por amor você ficar cega, eu o mataria. Andu, por favor, como pode pensar que eu posso amá-lo depois de todo o mal que ele me fez? Então o odeia? Não. Não odeio por mim. Mas por meu filho. Se não tivesse fugido, se não tivesse me abandonado, o irmão dele não teria... não teria passado por ele e... não teria me possuído. Eu não teria tido um filho doente. Não. Minha rainha. Minha rainha, não fique triste. Não fique triste. Desculpe. Me desculpe. É que... eu vim aqui para agradecer a você e... e fico assim... triste. Vê? Para que valem ou de que valem todas as minhas moedas? Se eu não posso comprar um pouquinho de alegria para encher esses olhos e esse rosto? Eu te agradeço. De verdade, eu te agradeço muito. você é muito bom. Bom, me aconteceram... me aconteceram muitas coisas. Tudo foi... tão rápido, tão violento. Primeiro... primeiro o meu bebê e agora o chocamento. Quando será? Não sei. Ainda não marcaram a data exata, mas... eu acho que vai ser logo. eu já vou. Já vou, mas prometo que voltarei, que venho te ver. Não vou detê-la. Volte quando quiser. Tchá tchipé, minha rainha. Tchá tchipé, Randô. Tchá tchipé Cassandra, por que ela foi tão depressa? Está assustada. Tomás, acha que vai ser condenada? Não sei. O Sr. Contreiras apresentou uma série de provas contra ela. Todas a condenam. Esse homem vai morrer antes do julgamento. Cuidado, Randu. Uma mulher vai matá-lo. Quem? Não sei. Não sei. Ainda nem pensei como vai ser a morte dele. Randu, é perigoso você se meter nessas coisas. Aqui não é a ilha. Muito menos o circo. Além disso, agora você é um homem que não pode passar desapercebido. Eu sei, Tomás. Eu sei. O dinheiro faz as pessoas, irmão. Por que não vai até a ilha? Pega umas pedras na mina e faz uns negócios perigosos. Não. Eu não sonho com o poder do dinheiro. Com o dinheiro, não se pode comprar o amor. Mas, na minha posição, eu posso fazer muitas coisas pela Cassandra. E vou fazer. E uma delas é... Eliminar esse maldito homem que quer destruí-la. Randu, eu acho que nem a própria Cassandra agradeceria por isso. Por quê? Porque me parece que ela continua gostando dele. Ela me disse que eu odeia. Não acredite nisso. Os sentimentos de uma mulher como a Cassandra são muito profundos. Profundos demais para mudar tão facilmente. Você disse facilmente? Ela ocupa de toda a sua desgraça. Inclusive desse filho que teve. Que é o seu maior sofrimento. É. É uma dor que ela não merecia. Esse homem. Mas ela buscava nesse filho algum consolo. Esse homem tem que morrer. Estou avisando que é perigoso, Randu. Não tem que ser a minha mão que vai tirar a vida dele. Pelo menos não vai parecer assim. Ai, que pena. Ai, que tristeza tão grande, meu Deus. É que o senhor Inácio bebia demais. Ele se enchia de álcool. Sim. Ai, pobre garotinho. Coitadinho. É o bebê que vai pagar por tudo isso. Coitadinho. Ofélia, quando é que você vai vê-lo? Eu? É. Não é conveniente tirar-o de casa. Por isso é melhor que você vá. Não, 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 eu não posso ir. Como você não pode ir? Por quê? Bom, eu tenho pena. Eu tenho muita pena. Eu não quero ver esse bebezinho. Ofélia, pelo menos você tem que ir ver a Cassandra, entende? É nesses momentos que mais faz falta o afeto dos seres queridos. Ai, meu Deus, olha, diga pra Cassandra que eu estou mandando todo o meu carinho. E diga que eu estou com este coração juntinho com ela. E que estou muito, muito triste com tudo. Ela sabe o que eu sinto. Ofélia, diga uma coisa. O que você não quer ir à casa de Roberto? Eu? Ora, e por quê? Por que me diz isso? Bem, por quê? Eu não sei, mas é o que parece. Não, imagina. Não, que bobagem. Não, não pense nada disso. Ai, que coisa boba. Por que eu não ia querer ir àquela casa? Bem, é isso que eu estou perguntando. Por que eu não iria querer ir? É por isso que estou estranhando. Ah, bom. Olha, o que acontece é que eu tenho muito trabalho e... Ai, também aquela criancinha. Olha, um dia, um dia, um dia desses. Um dia quando menos esperar eu apareço. Bom, está bem, está bem, está bem. Sabe, aquela família, aquela família é tão atenciosa, são todos tão carinhosos. Além disso, a Elvira é tão simples, tão cordial, tão amiga, compreende? Por outro lado, você tem que ir se acostumando com aquela família. Para quando eu me casar, não acha? O que aconteceu, meu filho? Nada, mamãe. Como vi você parado olhando para ele? É o que eu estava pensando. Me dói ver como a caçanda se apega a este pedacinho de carne que tem tão pouca vida. Como ela o ama e como... como o protege. E que, apesar de ser tão pequeno, significa tanto para ela. E por que isso te dói tanto, filho? Porque, ao contrário, eu tive uma filha sadia, normal, alegre. E mesmo assim, me afastei dela. E hoje, por tê-la abandonado, ela está doente. E nem estou ao seu lado quando precisa tanto de mim. Às vezes, Deus nos envia mensagens muito dolorosas, meu filho. Talvez, a lição que a caçanda está te dando sirva de alguma coisa para despertar sua consciência. Mamãe, acho que minha consciência está adormecida. Sim, meu filho. A julgar pela sua indiferença... Mas eu quero curar a Lilia Rosa, mamãe. Eu quero ajudá-la. É ela que não permite que eu me aproxime. Não jogue a culpa sobre os outros, filho. A menina está ferida. Insista. Aproxime-se. Faça haver que é seu pai. E a gema? Teria que sacrificar a gema. Se for necessário. Não, mamãe, não posso. E, além disso, ela não merece. Eu sou a única ilusão que ela já teve em sua vida. Meu filho... Mais ainda, eu sou a única coisa que ela tem agora em sua vida. Não posso fazer isso com ela. Filho, e se você... O resto ficou para trás. E eu não vou deixar a gema, mamãe. Não vou deixá-la. A irmínia me contou sobre o bebê. Ela disse que a gema acha que a culpa é do Inácio. É claro. Quem você acha que tem a culpa da criança nascer assim? A Cassandra é uma moça saudável, forte. Em compensação, o Inácio sempre foi muito fraco, muito doente. E o tipo de vida que levava não contribuiu com nada de bom. Sabe, afinal de contas, eu me alegro por não termos casado, porque a posição da Cassandra não é assim de causar inveja a nenhuma pessoa. Eu imagino que deve estar sofrendo. Ah, coitada. Por outro lado, Luiz Davi é tão diferente. É tão bonito quanto o Inácio, mas outro tipo de homem. Está pensando em trocar um pelo outro? Eu adoraria. Bem, talvez possa. Quem sabe? Ele está disponível. Norman, eu tenho que ir. Me desculpe. Tá bem, tchau, Heitor. A gente se vê. Tudo bem. Obrigada. Quem é você? Pode me chamar de várias formas. Pode ser Randu. Um cigano? O dono de todo este lugar. Onde você vem muitas vezes. Tenho observado você, sem que você me veja. É mesmo? Posso ser... a sombra? A sombra? A sombra... Ah, não. Não me diga que você é o ser fantasma górico que entrava todas as noites na casa da praia e deixava pedras preciosas. Eu mesmo. Sabe, eu tinha medo de você. Apesar de esperar ansiosamente todas as noites que entrasse no meu quarto e me deixasse um brilhante. Um brilhante, porque é a minha pedra preferida. Se eu soubesse que você é tão bonita, teria feito isso. Mas nunca é tarde. Eu acho que o momento passou. Além disso, todos os presentes foram pra Cassandra. Eu repito. Nunca é tarde para um cavaleiro fazer uma gentileza a uma linda dama. Pensa que é um cavaleiro. Sou o dono de tudo isto. O que você acha? Você já soube, Luís David? O quê? Andou. O cigano que fazia o número dos punhais com Cassandra como alvo foi quem comprou aquele hotel da rua... Sim, eu já sei. E além disso, ele me disse que era a famosa sombra, lembra? Sim, também já sabia. E ele disse à Norma que foi ele quem pagou a fiança da Cassandra. Eu também sabia disso, mamãe. Puxa, mas você sabe de tudo. E por que você não me contou? Bom, pensei que talvez não a interessasse. Claro que sim. Me interessa saber que ela volta ao seu mundo, aquela gente baixa por quem sempre esteve rodeada. E afinal, é esse mundo que a protege. Ouvi dizer que o cigano era o noivo de Cassandra, que iam se casar. Pois vejam que bom. Agora ele virou o protetor. O que eu acho é que ele continua apaixonado por ela e só está esperando por ela. Pois vai ter que esperar muitos anos, porque ela vai ser condenada à pena máxima. Hermínia, eu acho que a Cassandra vai conseguir ficar em liberdade. Porque primeiro tem o Manrique que está botando todo seu interesse para libertá-la. E agora, todo o dinheiro do cigano, que não se importa em gastá-la, porque não deixo de suposições e esperamos o julgamento. O que acham? E no julgamento, veremos então se será o Manrique com sua defesa apaixonada ou aquele cigano estúpido com seu dinheiro que vai salvá-la. O que ele tem? Mais um ataque do Luiz David. Mas eu acho que é conveniente que ela tenha tantos defensores, porque assim ele vai ficar mais a favor da minha causa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão desesperado, tão angustiado, tão atormentado. Às vezes penso que se você estivesse bem, poderia interceder a favor da Cassandra ou impedir que a condenassem. Mas ela matou o Inácio. Ela matou o Inácio e eu não sei os motivos que teve para fazê-lo, nem as razões, mas... Talvez, se soubesse, poderia justificá-la. Às vezes... Às vezes, sei lá, penso que o Heitor tem razão e que... que sou monstruosamente egoísta. Eu sinto que a perdi e que... prefiro destruí-la. Você sempre teve bons sentimentos, papai. Eu sei. Apesar de que... Apesar de que biologicamente não tenha sido nada meu, nem é nada meu, mas... Eu sempre te senti muito próximo de mim. Muito mais próximo, inclusive, do que... do que minha própria mãe. Ela me arrasta com sua dor, com seu rancor, com seu ódio. E eu me deixo arrastar por ela porque... porque me sinto derrotado. Me sinto angustiado. Mas se... Talvez, se você estivesse bem... Eu sei que poderia esclarecer esse... esse conflito que tenho em minha mente, papai. E em meu coração. Sei que com certeza me ajudaria a elucidar muitas dúvidas. Se ao menos... Se ao menos eu soubesse que a Cassandra é inocente, ou que... Ou que Inácio mereceu a morte que teve. Papai. Papai, você falou. Você falou, sim. Fale, por favor, fale. Fale com calma, por favor, com calma. O que quer me dizer, papai? O que quer me dizer, papai? Você disse ela, papai. Você disse ela. A quem se refere? Diga, por favor, a quem se refere? Cassandra. Cassandra. Cassandra, sim, entendi. Entendi, por favor. O que mais você quer dizer? Diga. Com calma, não se desespere, por favor. Com paciência, papai. Controle-se. Diga. Diga. Luiz, está aqui? Mamãe, mamãe, o Alfonso conseguiu falar. Está tentando falar, quer me dizer alguma coisa. Sai daí, afaste-se. Afaste-se. Está tentando falar, está tentando me dizer uma coisa sobre Cassandra. Ficou louco? Você não sabe que pode matá-lo? Não sabe que se ele fizer algum esforço, ele pode morrer? Mas, mas eu... O médico recomendou que ele tem que ter tranquilidade. Ele não pode tentar falar, não pode se alterar. Por favor, quando eu cheguei aqui e vi você assim, por favor, saia, Luiz Davi. Eu sinto muito, mamãe. Eu... Eu só vim vê-lo e... E de repente ele começou a falar... Eu quero acalmá-lo. Me deixe sozinha com ele, por favor. Me deixe só. Oi. Está doendo? Não, eu sinto cócegas. Isso é bom. Além dos resultados da massagem, se eu conseguir te fazer rir, é ótimo. Olha, você me avisa se eu apertar muito, porque eu tenho a mão pesada. E você tem um pé que parece uma florzinha. Ai, Tomás, por favor, como uma florzinha. Como não? Olha só aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco pétalazinhas. Olá, olá. E como vão essas massagens? Bom, eu acho que está melhor. Eu não sei se vou conseguir fazer com que ela ande, mas pelo menos ela está rindo. Isso faz parte da cura. Claro que sim, claro que sim. Olha, se a sua mamãe perguntar por uma coisa que perdeu, você diz que eu levei. Mas se não perguntar, você não diz nada. E o que é? Não se preocupe, não se preocupe. Não é nada. Eu depois digo a ela. É uma coisa que eu tirei da gaveta dela, porque se eu pedir, eu sei que ela vai me dizer que não. Mas eu acho... Não, 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 não se preocupe, por favor. Continue com a massagem, doutor. Sabe, Lilia Rosa, o Roberto vai ficar muito contente por você ter voltado a ter interesse em se curar. E eu vou dizer a ele que agora o médico é o Tomás. Bem, agora mesmo eu vou pra lá. Não me esperem pra jantar. Tchau. Senhorita Gemma, por favor. Não me pergunte nada, curiosa, porque eu não vou dizer. Agora deixa eu ir logo, porque senão sua mãe chega e me prende aqui. Tchau, tchau, Tomás. Até logo. O que será que ela levou, Tomás? Não sei, mas não vai dizer nada pra Dona Félia até ter certeza. Ai, meu Deus. Que não sejam aqueles papéis. Roberto, como ele está? Bem, bem. Que bom. Esse leite que eu estou dando a ele, não sei, mas parece que ele aceitou muito bem. Parece mais forte, mais esperto. Sim, sim, parece mais forte, sim. Bom, eu vou lavar a mamadeira e já volto. Aham. Você olha ele? Sim. Olá, meu amor. Olá, querida. Como está? Bem. E onde está a Cassandra? Está na cozinha. Ah, sim. E o menino? Na mesma. A coitada está se enganando. E eu tenho pena de lhe dizer a verdade, porque... bem... Ah, Roberto. Eu não gostaria que acontecesse nada quando eu estivesse longe dela. Por isso é que você me vê correndo de lá pra cá continuamente. Mas, meu amor, isso é culpa sua. Por que não vem viver aqui definitivamente como eu quero? Roberto, querido, já disse os meus motivos, já expliquei o porquê. Vamos fazer uma coisa, meu amor. Diga. Quer marcar a data do nosso casamento para qualquer dia do mês que vem? O quê? 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 O quê?